Essa polêmica gerada pela importação de médicos estrangeiros traz à tona um problema grave. A falta de atendimento para moradores de áreas pobres e isoladas. A partir de hoje o Jornal da Band vai mostrar histórias de quem sofre com a saúde precária no Brasil. Vamos acompanhar um mesquadrão da vida. Médicos que regularmente deixam as grandes cidades para atuar nas regiões mais remotas do país. Nas águas por onde o garoto Plínio navega tão à vontade, a natureza é abundante, dá tudo o que pode oferecer. Mas já não é suficiente para abastecer comunidades em transformação. O rio ainda é um limite. A ajuda quando chega, percorre um longo caminho. Uma aventura solidária começa neste aeroporto no interior de São Paulo. Além de roupas, as malas carregam uma vontade imensa de ajudar. Hugo, médico. Marisa, dentista. Cláudio, biólogo. Patrícia, enfermeira. Rogério, eu sou engenheiro mecânico. Muitos se encontram pela primeira vez unidos por um desejo comum. Essa é apenas uma das paisagens de uma viagem até o Brasil profundo. Para alguns, um lugar conhecido apenas na imaginação. O percurso de quase 6 mil quilômetros termina em uma fronteira terrestre ao norte do país, dentro do estado do Amazonas. Uma nação de outras cores. Meu pai é descendente a peruana, minha mãe é brasileira. Você é mais brasileira ou peruana? Brasileiro. Quando eu nasci no Brasil, eu sou brasileiro. Em Tabatinga, Brasil, Peru e Colômbia se encontram. A região tem o maior número de motos per capita do país. E uma rotina sem fiscalizações. E bem, quando tem uma morte aqui... Muita violência. Muita violência. Se falta segurança, dali pra frente, falta quase tudo. A partir daqui, pra chegar ao nosso destino final, só de helicóptero ou pelo rio Solimões. São mais ou menos duas, três horas de viagem ainda, até chegar lá. O sol tá apertando, tá abafado. Mas a gente acha que a paisagem vai compensar essa espera. É para regiões assim, distantes, escondidas, que o governo federal pretende atrair médicos até o fim do ano. Na semana passada, foi aprovada uma medida provisória que também prevê a contratação de profissionais estrangeiros. O motivo, a maioria dos brasileiros não quer trabalhar nesses rincões esquecidos, onde as condições de atendimento são precárias. Esse grupo é uma exceção. Três vezes por ano, eles vêm até aqui, de graça, pra cuidar da saúde de quem precisa. O Solimões é um patrimônio nacional que garante o alimento e o transporte de milhares de brasileiros. Em época de cheia, está oito metros mais alto. Troncos e galhos pelo caminho forçam manobras que nem sempre funcionam. O motor pifou e nosso barco ficou aderido. A gente vai encostar aqui e aí a gente vai telefonar com o telefone satélite pra ver se a gente arruma outro barco, ou se vai ter que pousar aqui, ou se tem um mecânico pra consertar. A parada inesperada na comunidade de Feijual antecipou o primeiro contato com famílias que construíram a vida sobre as margens do Solimões. Nossa chegada deixa as crianças desconfiadas, curiosas. Mas logo elas esquecem a timidez e se tornam grandes exibicionistas. Seguimos até a única escola da aldeia. E com uma escola como esta, nem precisa de outra. Obras da nossa literatura cobrem as paredes. E professores indígenas trabalham duro por uma boa formação. Você tem vontade de fazer a universidade? Eu terminei já. Já terminou? Ai, tô fazendo pós, tô apagando, além de tabatinho. A trajetória da diretora chama atenção. O português ainda é um desafio pra muitos professores. Isso é meu aluno também que eu dá na classe, eu organizar e bem estudar meu aluno. Mas o esforço de todos é enorme, inclusive dos alunos. As salas estão ocupadas o dia todo. A noite é o turno das mães com os filhos no colo. Bruno dorme tranquilo nos braços de Clarice, uma jovem de 18 anos que depois de um dia inteiro encarando a enxada, enfrenta as contas básicas de matemática. Consegue estudar em casa? Sim, mas eu trabalho na minha casa. Sobra muito tempo, né? Aham. Mas sempre vem a escola? Sim. A boa vontade esconde carências de um povo que está doente. A maioria dos professores também está com problema de saúde por motivos que não tem médico. A ver, no posto de saúde também não tem remédio suficiente pra população de 3 mil, pouco, aproximadamente 3 mil habitantes, né? Muitas doenças apareceram com o consumo de produtos industrializados, novos por aqui. Muitas doenças estão chegando pelas margens do rio, especialmente as hepatites virais. As embalagens se decompõem na água que é usada para limpar o corpo e lavar as roupas. Higiene e saneamento básico já são problema. Hoje as salas de aula viraram quartos improvisados e se encheram de médicos, enfermeiros e dentistas. Mas essa é apenas uma parada. Amanhã você vai conhecer o hospital montado dentro de uma aldeia para atender brasileiros como Helda. Gente que há muito tempo espera o momento de estar assim, frente a frente com um médico. Obrigado. 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 Obrigado.